Bom dia, que seja de muitas bênçãos e paz. Obrigado Senhor pelo milagre de mais uma manhã. Esperança é algo que devemos cultivar em nosso dia a dia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que teu dia seja repleto de bons momentos, sorrisos e tranquilidade. Bom dia na proteção de Jesus.